Pro bom Wellington Ney, vai pra cima ali do Cortez, o Wellington deixou pro Júlio César que arrisca pro gol, golaço! Gol! O do Figueirense! Um golaço de Júlio César, camisa 99! Comemora o torcedor do Figueira, o Wellington Ney tocou pro Júlio César e olhou pro gol, arriscou por cobertura! Golaço do Figueirense, faz 1 a 0 pra cima do Botafogo, num chute surpreendente! Orientando o time, agora deu uma furada o Roger Carvalho, o levantamento chegou no... Renato se desequilibrou, o louco abriu, preparou, bateu, defendeu, voltou louco! E a bola dizia no Roger! Sobrou do outro lado, Michael Suel puxa a bola mais atrás, Marcelo Matos de novo, o Michael Suel! É o Botafogo tentando uma resposta quase que imediata, já tentando empatar, levantamento pra área e o Wilson vai lá pra fazer a defesa! Vamos dar uma olhadinha na classificação! A fala ali a gente viu da do Roger Carvalho e quase que o Botafogo empatou! Tem a classificação atualizada, faz o levantamento o Antônio Carlos de novo e a bola passa! A esquerda vai pela linha de fundo! Ganhou as duas no alto o Antônio Carlos! Nos dois escanteios seguidos! Vai tentar descer o Juninho, tocou pro Júlio César, devolveu o Júlio César, vai receber na área, driblou, vai mandar pro gol, errou! Mandou pela linha de fundo numa grande jogada do Figueirense com o Juninho e o Júlio César! Júlio César, Juninho, Juninho, Júlio César! Tirou do Jefferson e bateu pra fora! Por outro ângulo pra você, tudo absolutamente legal! O drible do Júlio César e ele que passa por grande fase agora perdeu um gol incrível! Tocou bonito de calcanhar pro Coutinho, vai pro cruzamento, Wellington nem defendeu o Jefferson! Tava pintando o segundo gol do Figueirense, o Jefferson pegou com as pernas! Ligou! A gente revê também a boa chegada do Figueirense, no contra-ataque, encontrando espaço, participação do Wellington nem, que é muito mais veloz do casaco do Botafogo! Lucas pra cima do Juninho, Lucas no cruzamento, rasteiro! E a bola foi passando, teve um toque! E foi pela linha de fundo, a bola passou raspando a trave direita! Dá uma olhada nessa imagem, e não chegou a tocar, ela desviou no gramado! Se apresentou, recebeu, fez o passe na área, Lucas levantou pro louco, Abreu escorou e o desvio do Everton foi pela linha de fundo e o Botafogo desperdiçou uma grande oportunidade! De novo pra você, Lucas, louco e o Everton! De novo pra você, olha só, como sobe as costas ali! Lá vem o levantamento do Renato, desvio! A bola vai pela linha de fundo! Louco Abreu tocou! E o Alessandro não acreditou, a bola triscou no travessão e foi embora! Louco Abreu, ó! Tive a impressão até que a bola deu uma resbalada no Edson Silva também! O algum dia? Até primeiro, desde quando vocês tiverem o Gropeira? E com o site até quase prostituiui,